Não tem coisa melhor, principalmente para as pessoas menos favorecidas, entendendo? E está de parabéns o nosso conterrâneo, entendendo? Pela sagência, há muitos anos, não me lembro que ano foi, que eu reivindiquei, não tive como, mas graças a Deus chegou, entendendo? E felicidade para nós todos. Boa tarde, meu amigo. Acontece o seguinte, eu, na qualidade de contador, tenho a certeza absoluta que esse posto aqui do INSS, essa agência do INSS, é de fundamental importância, gente. São Felipe é uma cidade carente, é uma cidade interligada, inclusive o município de Maragujip, que tanta gente de Maragujip frequenta aqui em São Felipe. Então, é uma ótima ideia, essa agência nova aqui. As pessoas vão evitar se distanciar daqui para Santo Antônio, Cruz das Almas, Sapé-Sul, que é uma agência mais próxima daqui. Mas tenho a certeza, São Felipe, São Felipe está de parabéns, Rosário, Souza da Hora, assim como também o antigo gestor que, na planta, deixou aquilo acontecer. Mas tenho a certeza que no governo de Rosário vai ser maravilhoso, independente de qualquer coisa, ainda nós temos aqui essa agência que vai facilitar. Eu sou, na qualidade de contador, melhor ainda, pelo menos meus clientes, os funcionários e meus clientes, tenho certeza que vão dar parabéns, muitos parabéns à Rosário por essa inauguração e tenho certeza que São Felipe ganhará muito com isso. Um forte abraço, vocês me pegaram aqui de surpresa. E é isso aí, gente. Feliz, 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 feliz todos nós, São Felipenses, por essa agência de São Felipe. Um forte abraço. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da São Felipe News. Então, João, o município está recebendo esse posto do INSS, que facilita muito a vida das pessoas aqui, não precisam mais estar se deslocando para outros municípios, para estar resolvendo suas necessidades em relação à previdência. E é uma conquista para a gente, através do governo federal, que organizou essa implantação desse equipamento aqui no município. Hoje o São Rosário está entregando a população, finalizou a obra, conseguiu resolver algumas pendências e está finalizando a obra com a equipe e colocando para funcionar com os equipamentos e todo o suporte que precisa para que esse equipamento atenda a população de uma maneira de qualidade. Então, a gente só tem a agradecer ao prefeito pelo compromisso com a população e finalizar, entregar para a população mais um equipamento através do governo federal. Desde a gente está procurando também o início do trabalho da saúde, o que a senhora está enfrentando, o parecer, como está, essa grande luta que a senhora está encontrando agora. O que a senhora tem a parecer para a população de São Felipe? Então, João, a saúde é uma área que é bem complicada, é uma área que as pessoas demandam muito, as pessoas já chegam com muitas carências e é uma área que é bem difícil, os gastos são altos. Então, assim, esse período eu estou conhecendo como é que estava arrumada a casa, tenho feito algumas mudanças porque cada pessoa tem um jeito de trabalhar, então eu estou ajustando algumas coisas assim para ficar mais da forma que eu acredito. Eu acho que a gente precisa investir muito na qualidade do serviço, na humanização, aquela porta de entrada da pessoa que recebe o usuário, que acolhe o paciente que está chegando. Então, a gente fez algumas mudanças na equipe, estamos remanejando alguns profissionais e revendo aí essa organização. A gente está num período assim que é difícil, final de ano, geralmente é complicado para as prefeituras, porque é um período que a gente tem queda de receita, precisa ajustar as contas para poder encerrar o exercício, então a gente está arrumando também essa questão financeira. Mas, assim, eu tenho muitos projetos, principalmente na área de humanização do serviço, de qualificação do serviço, que eu acho que a partir do ano que vem a gente vai conseguir, assim, botar a cara da saúde de uma maneira bem diferente aí para a população. E minha expectativa é que esse ano, até o final do ano, seja mais um período de arrumação da casa mesmo, de ajuste de algumas coisas que precisam ser ajustadas. E aí, ano que vem, a gente investir em alguns projetos, tem o recurso do deputado Elmar Nascimento para a reforma do hospital, tem alguns recursos de equipamento, tem projeto de aquisição de ambulância, equipamentos para o hospital e para as unidades básicas. A gente está viabilizando também a construção de mais um posto de saúde, porque a gente tem dois postos que ainda são casas alugadas, então, uma estrutura adaptada que não atende muito bem a população. Então, tem uma série de coisas aí que, junto ao prefeito, os assessores, os outros secretários e os deputados, a gente está viabilizando. Então, ano que vem, a gente vai ter muitas novidades boas aí na saúde. Ok, doutora Adelio, vai dar tudo certo. Nós estamos aqui unidos também para nos dar força à senhora também nessa grande batalha. Boa tarde, Choque. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes do blog do nosso amigo Leandro aí. É uma grande satisfação participar desse evento, essa inauguração histórica da agência do NSS em São Felipe, agência essa no qual vai atender toda a população de São Felipe e população de outras cidades que vão vir se beneficiar dos serviços das agências. Parabenizar a gestão por ter corrido atrás e contribuído para a construção dessa agência. Parabenizar o nosso atual prefeito, o senhor Rosário Souza da Hora, que vai dar continuidade inaugurando esse trabalho e essa obra para que o povo possa se beneficiar. E todas aquelas pessoas que deram sua parcela de contribuição para a construção dessa agência. Os vereadores da gestão passada que juntos aprovaram o terreno para a construção dessa agência, que foi grande importância. Sem esse terreno, hoje não teria essa agência porque foi uma exigência do NSS, foi dar o terreno. Então, tenho que parabenizar eles, vereadores, fui na minha gestão como presidente da Câmara, me desempenhei ao máximo junto com o ex-prefeito Chiquinho Ferreira, para que hoje pudéssemos estar todos nós aí, juntos, realizando esse feito aí e dando a essa população, a todo o povo, essa linda agência que é o prédio do NSS, para dar um conforto a toda a população que se deslocava para outra cidade para usar os serviços do NSS. Chiquinho, a outra questão também que a população tanto crama é a abertura do Banco do Brasil. Como está aí sua luta junto com o prefeito Rosálio para a abertura do banco? A questão do Banco do Brasil, Leandro, é uma deficiência e hoje prioridade de todos, não só os políticos, os municípios, os comerciantes, a população, que vem sofrendo a cada dia mais com a dificuldade de termos uma agência não funcionando com o numerário. Mas hoje aqui estou ainda agora em Salvador, em uma reunião com a superintendência do Banco do Brasil, mais uma vez, já pela terceira vez, para ter um parecer final. Saber se realmente a agência vai voltar a funcionar com o numerário ou vai se tornar um posto definitivo e para que nós possamos tomar outras providências, porque precisamos dar uma tranquilidade ao povo que está sofrendo, tendo que deslocar para outra cidade para fazer seus saques e aí o comércio vem sofrendo a cada dia porque o dinheiro fica nas outras cidades. Então hoje é uma da prioridade, não só dos políticos, de todos, que essa agência volte o mais rápido possível a funcionar com o numerário. Dez meses de gestão, queria que você deixasse aí uma mensagem para toda a população sul-felipense, população essa que crama para a saúde, a educação e outros setores. Qual mensagem você deixa para a população sul-felipense? A mensagem é dizer à população que tenha mais um pouco de paciência. Todos nós sabemos que começo de gestão e mudança de um governo para outro, a dificuldade é grande. Tem as deficiências para ser regularizadas, as coisas que ficam pendentes. Então hoje todos nós, assim, no caso, estamos fazendo o melhor de si para que todos possam sair beneficiados, toda a população, porque o nosso prefeito Rosário não é prefeito de um grupo, e sim prefeito hoje de todo o município de São Felipe. Então tenha certeza que se tem algumas falhas, vão ser corrigidas o mais rápido possível. A gestão já está melhorando, já estamos conseguindo inaugurar as obras, obras que foram começadas pela gestão passada, mas dando continuidade com a nossa gestão. e tenha certeza que ao longo do tempo aí o povo todo vai aplaudir essa brilhante gestão que vamos fazer para que o povo saia beneficiado cada dia a mais. Boa tarde, é uma alegria muito grande poder voltar a São Felipe, inaugurando uma obra importante do governo federal, mais de um milhão de reais gastos para a construção de um posto do Instituto Nacional de Seguridade Social, que tem duas funções, não só de fazer a previdência, que é o pagamento daquelas pessoas que ao longo da vida contribuíram para ter direito a uma aposentadoria, mas a função também de assistência social, em que, por exemplo, o trabalhador da roça, que é a classe mais pobre desse país e que não teve oportunidade de contribuir, por força da lei também tem direito, através do Instituto Nacional de Seguridade Social, a ter a sua aposentadoria. Então é um prazer muito grande a gente trazer esse benefício para mais perto da população. Eu estou aqui hoje acompanhado do prefeito Rosário, participando dessa belíssima inauguração. Deputado, uma das questões também que é uma demanda da nossa população é a questão da abertura do Banco do Brasil. O senhor pode estar fazendo aí junto com o prefeito Rosário para resolver esse problema? Olha, eu estou marcando uma audiência com o superintendente do Banco do Brasil para tratar desse assunto referente a não só São Felipe, mas a mais cinco municípios que o representam, que estão com a mesma dificuldade. Qual é a grande problemática? A falta de segurança pública no estado da Bahia. Ao longo dos últimos anos do PT, se reduziu bastante o investimento em segurança. E a consequência imediata é que os bandidos estão assaltando os bancos. E apesar de ser um banco público, é número. Você não pode estar dando prejuízo por conta de assalto e manter o funcionamento. Infelizmente, nós teremos até o ano que vem esse governo despreparado, que não tem compromisso com a sociedade e com a segurança e que força a acontecer esse tipo de situação. Eu vou ao superintendente do Banco do Brasil levar o problema, dizer as dificuldades que passarão a comunidade como um todo de São Felipe, se porventura a gente não conseguir que o banco funcione regularmente, e tentar ver se a gente mantém ele aberto. Mas é claro que a gente tem que saber que se novamente vier a acontecer um evento desse de assalto, vai cada dia tornando mais difícil que se mantenha a agência em funcionamento. E isso é culpa exclusiva do governo do estado da Bahia. Em seu discurso, o senhor falou que está brigando para trazer melhoria para a saúde e educação no seu município. Por que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto? Olha, eu já botei esse ano um milhão de reais para a saúde. 500 mil direto no Fundo Municipal de Saúde e mais 500 mil através da Funasa. E o ano que vem nós faremos um investimento de igual monta. E devemos conseguir investimentos aqui na área de educação passando de 5 milhões de reais. Nos próximos... Durante o próximo mês eu vou levar o prefeito Rosário ao Ministério da Educação, que é quando essas coisas vão estar saindo para que a gente assine esses convênios e ele possa retomar. Eu estava falando com ele aqui há pouco também sobre a necessidade do município se inscrever num programa que tem no Ministério da Cidade chamado Avançar Cidades, para que a gente consiga um financiamento para a pavimentação da cidade inteira. Depende dele fazer agora esse projeto para que a gente encaminhe junto ao Ministério da Cidade. A gente quer ajudá-lo a que ele possa deflagrar um programa de obra e a partir daí não pare mais. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para toda a população de São Felipe. Olha, uma alegria muito grande. Eu tenho um compromisso muito forte. Esse povo que me deu o privilégio de me fazer o deputado federal mais votado nesse município. Eu tenho procurado que as pessoas se orgulhem do nosso mandato. No meu primeiro mandato, eu sou presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, sou vice-líder do governo e tenho tentado fazer desse prestígio e amizade que tenho conseguido em Brasília, traduzir em obras para os municípios que eu represento. E São Felipe é um município que eu tenho muito carinho. Tenho prestigiado mais a questão de saúde porque há uma deficiência grande no município e o Rosário me pediu que todo o recurso que a gente pudesse encaminhar fizesse via saúde para ajudá-lo a minorar o sofrimento do povo. Leandro, é um prazer muito grande ter aqui nessa inauguração inédita no município de São Felipe, que é uma agência do INSS para servir a comunidade daqui. Agradeço muito ao senhor Antônio, o diretor do Sapec, que deu a maior força no início da gente para criar essa agência aqui. E ao prefeito que deu apoio na época e hoje São Felipe está sendo premiado com esse empreendimento do governo. muito importante para a sociedade de São Felipe, o pessoal que saiu daqui para ser atingido em Sapé, Cruz, Santo Antônio. hoje é muito bom. Além do povo de São Felipe vai ser atingido aqui, vai ser atingido também o pessoal da região de Maragujip, Nazaré, São Dormeiro. Então é uma coisa que vem trazer benefícios também para o município, até na área de comércio e desenvolvimento para o município. Eu agradeço e espero que o povo tenha saúde e paz para viver e desfrutar dessa agência. Muito obrigado, Leandro. O que participam do blog São Felipe News, eu acho que a realização desse evento se tornou de real importância para a comunidade. Trazer agência significa que as pessoas terão um atendimento privilegiado e consequente todas as suas dúvidas serão tiradas em relação àquilo que é memorável, aquilo que é necessário para que a comunidade se sinta realizada e prestigiada. Então, de antemão, queremos agradecer a todos que diretamente ou indiretamente participaram para que esse sonho de muito tempo do senhor Rosário Souza da Hora hoje esteja concretizado. Ela está acontecendo com a agência, mas desde 2007 que o senhor Rosário busca que isso viesse a acontecer. Então, nós podemos considerar que seja o pioneiro para a agência do INSS, que hoje é concretizada. Esperamos que o atendimento se torne fundamental para todos aqueles que precisam. Obrigado. Bom dia, Léo. É um prazer imenso. Nós estamos aqui junto com o presidente do INSS inaugurando essa agência. Agência essa que vai trazer um grande benefício para a nossa cidade, um grande benefício para a população de São Felipe. Então, quem ganha o presente é a comunidade. Então, desde já, estamos todos de parabéns. Quero agradecer ao nosso prefeito Rosário, ao nosso deputado Elmar Nascimento, a todos que contribuíram direto ou indiretamente para a realização dessa grande obra do nosso município. Boa tarde, meu amigo. Isso aqui é uma grande importância, essa obra desse tamanho ao povo menos favorecido de nossa cidade, que é muito carente. Agradeço aí aos políticos por ter trazido essa grande obra do INSS, que deixa de deslocar os pés sobre a São Antônio, os sapecos das almas, mais perto. Então, assim, espero em Deus que o prefeito atual aí, Rosário Sousa da Hora, traga grandes obras, principalmente para a saúde e a educação. Então, meu amigo, só quem tem a ganhar é nós, os menos favorecidos, e o povo de São Felipe. Muito obrigado, meu amigo. São Felipe, que nós vinha para outra cidade, então, tendo aqui o povo, já não precisa de transporte, já é mais fácil, então, eu acho que São Felipe vai dar parabéns em receber o INSS do município, aqui muitos anos correndo atrás para conseguir, e agora não conseguimos, vamos ver para o povo se aproveitar bem do INSS do município de São Felipe.